E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é a primeira vez com recomendações de smartwatches. Uma lista completa com os 5 melhores smartwatches custo-benefício em 2024. Opções para você que procura um bom relógio para acompanhar seu dia a dia, com sensores bem precisos, com vários modos de treino e monitoramento de saúde. E como sempre, caso queira saber mais informação sobre cada recomendação, todos os links estão aqui na descrição e também nos comentários desse vídeo. E para começar, temos o Huawei Band 8, um dos relógios mais vendidos do Brasil e que se destaca pela sua variedade de recursos para monitoramento e pelo seu design super leve e confortável. Isso porque esse é um relógio que pesa apenas 18 gramas, tem um corpo bem compacto e acompanha uma pulseira bem macia feita de silicone. E ele conta com uma tela de alta qualidade, painel AMOLED de 1,47 polegadas e resolução de 194 x 368 pixels. Uma tela que oferece bons contrastes, alto brilho e uma boa fidelidade de cores para você conseguir visualizar perfeitamente as informações, mesmo sob a luz do sol. E esse é um relógio que oferece uma grande variedade de recursos para o dia a dia e que se destaca quando a questão é saúde, já que ele possui um medidor de oxigênio no sangue, frequência cardíaca, qualidade do sono e muito mais. E para você que pratica exercício, ele oferece mais de 100 modos esportivos, incluindo o modo corrida, caminhada, ciclismo, natação e vários outros. E a de bateria, o Huawei Band 8 tem 180 mAh de capacidade, que segundo a fabricante pode durar até 14 dias com uma única carga. E para o carregamento, ele acompanha o carregador magnético super rápido, que leva apenas 45 minutos para carregar de 0 a 100. Mas agora, se você prefere um smartwatch com uma tela maior e quadrada, o Halo GST Lite é uma ótima opção na mesma faixa de preço. Um smartwatch com design bem comum, mas com uma construção de alta qualidade. Ele é feito com materiais bem leve, além de contar com uma pulseira de silicone bem confortável, mesmo se você usar por bastante tempo. Já sua tela tem 1.69 polegadas com painel AMOLED, um ótimo tamanho para leitura de notificações, além de ter um bom nível de brilho e cores bem vivas. E apesar desse ser um smartwatch acessível, ele oferece os principais recursos para te auxiliar no dia a dia, como rastreamento de atividades físicas, batimentos cardíacos e recebe notificações se conectado ao celular. São elementos básicos que você encontra com facilidade em diferentes relógios, mas ele surpreende pelo desempenho que apresenta. Além disso, ele conta com certificação IP68, sendo resistente à água e poeira, e tem uma incrível bateria de 220 mAh de capacidade, pode chegar até 20 dias no modo de economia de energia. E na próxima opção custo-benefício, temos a Amazfit Bip 5, um smartwatch super completo, ideal para você que pratica exercício físico e busca um monitoramento bem preciso das atividades. Com mais de 120 modos de treino, ele se adapta à sua atividade física preferida, seja caminhada, ciclismo, natação, musculação, entre vários outros. Além disso, ele também oferece diversos modos de monitoramento de saúde, tem controle de músicas e notificações de aplicativos direto na tela. Inclusive, em questão de tela, esse relógio é ainda maior que o Haylou GST Lite, 1,91 polegadas e resolução de 320 x 380 pixels. Um ótimo tamanho, porém deixa a desejar no seu painel que é apenas LCD e não tem um brilho tão satisfatório em ambientes bem iluminados. Agora, para manter essa tela e sensores, ele conta com uma bateria de 300 mAh que entrega uma duração de até 10 dias com uma única carga. E outro diferencial que eu não podia deixar de falar é sua integração com a Alexa, assistente virtual onde você pode usar comandos de voz e controlar dispositivos inteligentes da casa direto na tela do relógio. Agora, se você procura um smartwatch que não precisa nem tirar para tomar banho, o Redmi Watch 3 é uma ótima opção custo-benefício. Um relógio com excelente resistência à água de 5 ATM. Isso significa que ele resiste à profigidade de até 50 metros debaixo d'água, podendo ser usado na prática de atividades aquáticas, como natação, por exemplo. E em questão de design, ele segue o mesmo padrão de relógios como o Apple Watch, com formato retangular, cantos arredondados e uma moldura feita em alumínio. No geral, ele é construído com matérias bem leves, o que faz ele pesar apenas 37 gramas e oferece um ótimo conforto durante o uso. Outro destaque do Redmi Watch 3 é sua tela AMOLED de 1.75 polegadas, super nítida, com cores bem vivas e um brilho que pode chegar a 600 nits, suficiente para você conseguir ver as informações com tranquilidade, mesmo sob a luz forte do sol. E como no GST Lite, ele também conta com 120 modos de treino, com vários tipos de exercícios e oferece uma variedade de recursos de monitoramento de saúde, como monitoramento de frequência cardíaca, oxigênio no sangue e monitoramento de sono. Além disso, ele conta com GPS e Bluetooth 5.2 para você receber notificações e atender chamadas do celular. De bateria, ele também tem uma boa autonomia, que segundo a Xiaomi, ele pode chegar em até 12 dias de uso contínuo com o smartwatch em configuração padrão. E na próxima opção, temos o Zblaze Strato 2, um relógio bem diferente do padrão dos outros smartwatches recomendados até agora. Esse é um relógio que segue um visual mais convencional, com uma tela arredondada e com botões nas laterais. E ele conta com uma construção bem robusta, resistente e é todo feito de materiais de alta qualidade, incluindo uma moldura de aço inoxidável e uma pulseira de silicone. Já de tela, ele conta com uma AMOLED de 1.3 polegadas e com resolução de 360x360 pixels. Uma tela de altíssima qualidade, boa fidelidade de cores e um alto nível de brilho, podendo ser usado mesmo em ambientes com bastante luz. E esse é um smartwatch considerado esportivo pelo seu design, mas também por contar com mais de 120 modos de exercício para atender qualquer que seja a sua necessidade. E no final do dia, ele oferece um relatório bem preciso das suas atividades, com passos percorridos, calorias queimadas e também analisa o seu sono durante a noite. E não só isso, ele também possui várias outras características que agregam ainda mais ao relógio. Uma delas é sua resistência à água em até 50 metros de profundidade e outro destaque que fica por conta da sua incrível bateria, que pode durar até 25 dias no modo de economia. Então é isso, são essas minhas recomendações dos melhores smartwatches custo-benefício em 2024. Espero ajudar em sua escolha e qualquer dúvida você pode escrever nos comentários ou acessar o link de cada um aqui na descrição do vídeo. Obrigado por assistir até o final, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!